De família circense e avô influente, Naima Kef também tem a oportunidade de trabalhar no famoso Opera Cassino, uma das poucas que cantava, dançava, assim como badia. Mas como a sua ascensão na casa é muito rápida, acaba por despertar ciúmes nos outros artistas que forjam a sua demissão. Mas seu talento teatral e graciosidade em cena não são ofuscados e logo se torna uma grande estrela na Era de Ouro, ao lado de Tarria Carioca e Sami Agamal. Ouro de Tarria Carioca e Sami Agamal 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 Amém. 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 Chegamos aos anos 50 e surge Nádia Gamal. Ainda pequena, via sua mãe se apresentar no Ópera Cassino e sua primeira experiência oficial na dança foi neste recinto. Com sua força e reverência, Nádia ganha o público assim que pisa no palco. Já nos anos 60, se muda para o Líbano, onde é intitulada Primeira Dama da Dança Árabe e fica famosa por executar o zar no palco. Dança ritualística de transe, executada por mulheres para afastar os maus espíritos e nunca dançada em público até este momento. Amém. 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 Amém.